Ô Coringa, eu amo suas histórias, velho, eu amo quando você conta suas coisas e tudo mais, mas, pô, você só quer viver? Como que eu vou contar histórias se eu só ficar dentro de um quarto fazendo live? Vou te contar o que o meu argumento é pra gente negociar aqui, chefe. Se eu não viver a vida, eu não vou ter história pra contar. Aquela coisa toda. Ai, amor, como que alguém consegue ficar aqui no meio? Não dá pra ficar aqui não, eu acho que é melhor não sair porra. Ai eu olhava pra Tainá e tava assim, ó, nossa, amor, olha o solê que você quer me colocar, velho. E eu na frente. Ai eu falei assim, fudeu, né? Vou bater aqui, quando eu chegar lá na frente, Tainá vai falar, vambora. Quando eu olhei pra trás, Tainá tá assim, ó. Não, 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 não. Boa noite. Gabi Peixe aí, o mais protegido da cidade, foi banido e encontra-se revoltado com a decisão dos seus superiores. Tudo bem, fofoca que é bom, a gente gosta de escutar. E o homem que não é pouco escuta a conversa das manhã, depois conta pros amigos também que não é desse jeito. O que que conhece aqui em casa? Eu tô trabalhando, ninguém me incomoda, hein? É assim, velho, eu sou assim, mano. Alguns momentos depois... Vé, senhora. Tudo bem? Tá, minha mãe, galera. Ah, não me chama pra rolê, não tô afim. Ah, vamos, não quero também. Ah, vamos ficar de não, não. Cara, o que que você acha de não? Eu sou o Coringa, não sei se vocês conhecem, velho, eu faço live aqui rapidamente, todos os dias tô aqui. Poxa, eu tô aqui no aeroporto esperando o avião, então assim, beleza, tem outro streamer que vai com vocês aí. Pô, massa, mano, quem que é? Alain Zoca. Não fiquei bem, fiquei nervoso. A gente vai tomar um cartão. Ah, eu acho que eu vou, velho. Vai não. Vai não, é que a viagem vai passar 200 anos fora da Arnex, é. Ainda mais se você descobrir o dia que cai a final. Qual que é o dia que cai a final? Qual vai o dia que cai a final? 19 de dezembro. Mentira, mano. Não, você não vai, velho. Você não para. Você não para. Rapaziada, também vindo pra casa, partiu o aeroporto, viagem foda demais, queria agradecer mais uma vez a Blaze, né? O que é isso que vai acontecer, pagou e falou, vai, meu filho, aprofita que nós aproveitamos mesmo, sem palavras. Partiu o Brasil agora. Vou postar esses stories aqui do carro, do aeroporto e falar que é meu. E a Tainá se conheceram, foi pela internet, né? Foi pela internet. A gente estava no meio da pandemia, aí eu postei no Twitter assim, oi. Ela foi responder o meu tweet, oi. Aí eu já saí assim lá. Aí depois, deu tudo errado, ela só me aplicou o golpe, eu apliquei o golpe nela de volta e a gente começou a falar mal. Você borra, você? Você borra, eu. É que você tá microfonado, não. Dá pra escutar a puta merda. Rapaziada, muito obrigado por hoje, viu? Uma parte a gente me mandou mensagem no Twitter, mandou mensagem no Insta. Geraldo dando apoio. Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. Veio, não vocês. Agora pra comemorar, você vai pular na piscina, né? Vamos pular na piscina, né? Eu só senti muito gosto da fola. Para, 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 para. Parece que... Chama a vinheta. Apresente o seu prato. Vamos conversar. Voltamos da vinheta, hein? E agora... 25 anos não tem barba, né? Quantos anos começa a nascer a barba no cara? Porque a galera falava que até 18 cresce. Até 21 vai começar a vir as barbas. A partir dos 23 já nasceu tudo que tinha pra nascer, né? Eu tô com 25, mano. 25 anos e não tem uma... E aí Obrigado.